E é isso aí, nós voltamos e eu esqueci de contar pra vocês que a Marjorie nos contará sobre os tipos de corpos e os estilos de cada um. Conte-nos um pouquinho sobre isso, Marjorie. Pois bem, existem cinco tipos físicos, né? Que são ampulheta, né? Entre eles o ampulheta, que os ombros são proporcionais ao quadril, porém tem uma cintura bem acentuada, né? O próprio desenho da ampulheta já mostra esse tipo físico, né? Depois existe o retângulo, né? Que os ombros e os quadris são totalmente profissionais, porém a cinturinha não existe, não tem aquela cintura. O triângulo invertido, que é aquela pessoa que tem aquele ombro mais largo. Os ombros largos, as pernas mais finas. Mais finas, exatamente. O triângulo, que seria a famosa pera, corpo pera, que a gente fala, né? Que os ombros são menores que o quadril. Pouca coisa, mas é maior. E o oval? O oval é pra aquelas pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, digamos assim, entendeu? As suas coxas são mais arredondadas. Esse trabalho, gente, prestem atenção e gritem aí na casa de vocês. Nós não falamos, o personal, o stylist, o profissional, ele não questiona o seu formato de corpo, mas ele te auxilia porque, de repente, vamos lá. Claro que você tem que ter personalidade aí na sua casa, mas você tem aquele ombro grandão. E você fala pro seu profissional, mãe, eu adoro uma manga bufante aqui. Ela vai te explicar que não vai ficar bacana proporcionalmente. Mas se você falar assim, mas eu gosto, é claro que você tem que ser feliz. Ela não vai incutir na sua cabeça ou no seu armário, peça que você não goste. Em primeiro lugar vem você ser feliz, você saber quem você é nesse mundo e o que você quer. Não adianta ser infeliz. Não é assim, Marjorie? É verdade, Camila. Mas ela vai te orientar porque às vezes você não sabe. Então você tem o quadril muito largo e, de repente, você quer usar um saruel que, de repente, caiu na moda o saruel naquela temporada. Ela vai falar, olha, o saruel, ele vai, pelas pregas, ele vai te aumentar mais. O que você acha? Então ela vai te orientar nesse sentido, entendeu? Mas o profissional não tá querendo tirar nada do que é da personalidade. De forma alguma, Camila, nem é a minha intenção mesmo. Eu tento, assim, deixar a cliente muito à vontade, né? Ela vai passar pra mim tudo que ela gosta. Uma coisa muito importante que eu gostaria de estar ressaltando, Camila, é que logo no início, quando a profissional, me perdoa, a cliente me contrata, ela passa por um questionário, tá? De três folhas. Então é através desse questionário que eu vou descobrir tudo da vida dessa pessoa. Desde o seu gosto, desde as suas peças preferidas no seu guarda-roupa, como até mesmo a sua rotina de vida. Porque isso vai me ajudar muito eu entrar num consenso pra poder ajudar essa cliente a fazer as coisas com mais rapidez, a usar a peça certa pro seu tipo físico, pro seu estilo. Então esse questionário é muito importante. Uma ficha de anamnese. É uma ficha. Um protocolo, gente. Igual uma clínica, vamos supor assim. E conte-nos sobre os estilos. Os estilos. Sete são os estilos universais, tá? O primeiro estilo seria o elegante, né? São aquelas pessoas que investem em peças mais assim, tipo alfaiataria. Abis. Sim, tecidos mais finos. Seda. Seda. Uma pessoa bem clássica, realmente. O tradicional, que são aquelas pessoas que gostam de peças mais pro básico, uma calça jeans, uma camisa jeans, uma t-shirt, mais assim, talvez a cinturadinha, mais uma malha. Peças neutras, peças atemporais, que são aquelas que nunca saem de moda. Adoro. Então. Esse é um estilo, né? O estilo tradicional. Depois tem aquele estilo que é o sexy, que são aquelas mulheres mais ousadas, que gostam de decote, que gostam de uma sainha mais curta. Isso é bem complicado, gente. Tem que saber... Ah, meu Deus! Esse é um caso, assim, de amor com a moda. Eu não digo com a moda, mas é você realmente saber que a pito você toca nesse mundo. É bacana você usar, tô até atrapalhando mais um pouquinho, um decote bonito. Mas nesse caso, por baixo, você tem que estar totalmente vestida, entenderam? É assim, aí você quer sair com uma micro saia, que em cima tenha fluência, tenha cadência, tenha volume, não mostre o seu colo. Entendeu? Senão, como é que fica, né? Não. Ela pode ser sexy, ela pode ter esse estilo sexy, mas ela pode ser elegante ao mesmo tempo. Exatamente, acho lindo. Uma calça alfaiataria, né? Ela tá tampando as pernas, não tá assim. Uma estampa print animal, que elas gostam muito pra esse estilo. E aí, um decote aqui vai ficar lindo. Sim. Vai ficar sexy e elegante. Isso. Então, aí que vem, Camila, o aprimoramento. O equilíbrio. O equilíbrio, esse refinamento que eu passo pra cliente. É bem isso, ó. Que interessante a gente entrar nesse assunto, né? Lógico. Bom, um outro estilo seria o romântico, né? Que são aquelas clientes que gostam de tudo. Do babadinho, lacinho, os tons nudes que a gente fala, tudo é muito delicado. Mas esse estilo também, ele é complicado de se usar, porque ele é tão menina-moça, que se a gente ver, de repente, uma mulher bem mais velha, cheia de titi, babadinho, bolinha, é estranho. Tudo tem que ter o equilíbrio. Daí, a Marjorie vai saber dosar tudo isso. Em cima da idade. Exatamente. Olha como nós precisamos, gente. De certa maneira, precisamos mesmo, não é? Esse estilo romântico que eu tenho seria o meu secundário, abrindo aqui os meus estilos. Eu gosto muito. Tons nudes, eu gosto. Eu curto bastante. Gosto de babado. Então, é... Eu acho que é um estilo bem legal. Eu gosto de me esclar bem também. Mas nós temos que saber o seguinte, nós não precisamos ser vítimas da moda. Faction vítima. Sabe por quê? Porque a moda passa. A moda, ela precisa ser vendida, vocês vão te convir comigo. E o estilo permanece. É o seu estilo. Isso já dizia Coco Chanel, Madame Coco. Então, o que importa é o seu estilo. Não importa a moda. A moda, você cata uma coisinha aqui dela, dá outra ali, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Porque nem tudo vai ser a sua cara. E vai estar óbvio, óbvio demais no seu semblante, na sua forma de se vestir, que você é uma vítima da moda. Isso perde totalmente a graça, porque é óbvio demais. Vocês concordam comigo, gente? É assim, é bem isso mesmo. E eu quero que você conte um pouco sobre gafes. Que as pessoas acabam... Você vê muita revista que você me contou, a sua vida tá muito nisso. Como é que você percebe isso tudo? Olha, Camila, a gente acaba ficando com o olhar bem assim... Como que eu posso te falar? Clínico. Clínico. Chato. Aquele olhar chato. Ah, é. Principalmente depois que eu me especializei. Você tem. Eu bato o olho e falo, meu Deus. Que vontade de ir lá e falar, olha, não tá legal. Eu penso comigo, que desnecessário. Que desnecessário. Mas é ignorância. É, falta de conhecimento. Exato. E numa festa de criança com o curtinho. Houve, lá atrás, gente, eu fazia estágio na promotoria. Várias execuções criminais. E ali é uma coisa muito cisuda. Você tá ali pra trabalhar, só fazer as execuções. Mais ou menos que o promotor é que assina. E uma amiga minha, ela tava com um brincão enorme. E o juiz chegou e falou assim, você acha que você vai passar? Em algum concurso com esse brinco enorme, uma banca só vai te olhar quando você tiver com um brinquinho ponto de luz. Olha só. Ele tinha toda a razão. Que visão. Um juiz japonês na época, gente. Ele tem razão. Que nunca se acha que vai perceber isso. Mas é verdade. É verdade. É um lugar que você não está pra aparecer. Não é? Não é um lugar apropriado pra ela usar aquele brinco. Existem ocasiões que ela pode estar usando. De repente ela gosta muito, mas existem ocasiões pra ela usar. Quando você é um advogado, você é bege pro sistema. Você tá ali pra trabalhar pro seu cliente. Você não pode aparecer de forma nenhuma. Então quanto mais nulo e neutro você for, melhor. Eu me lembro até contando um caso, o Lindenberg, que é advogada, ela parecia uma leoa. Gente, eu vou falar, vou falar. O problema é meu, eu vou falar. Ela parecia uma leoa. Eu ficava horrorizada. Porque eu falava assim, por que ela não prende, não faz um coquinho elegante? Não é assim? É, Camila. É bem isso. Uma enfermeira, ela parece com o cabelo esvoaçante? Não é. Ah, não. É a mesma coisa, assim. Eu acho bonito maquiagem. Eu acho que toda mulher, eu passo isso pras minhas clientes. Eu costumo dizer que a mulher, depois dos 30 anos, né? Ela tem por obrigação se maquiar. Pelo menos colocar uma base, um rimeuzinho. Se torna um acessório. Tem que se tornar um acessório pra mulher. Exatamente. É, e aí o que acontece? É, existem aquelas mulheres que se maquiam demais, Camila. Que acaba assim, ficando uma coisa que não é elegante. No dia a dia. No dia a dia. Aquela sombra preta, smokey eye. É, esses dias eu me encontrei com uma pessoa na rua. Gente, com esse calor, 3 horas da tarde. A pessoa estava extremamente maquiada, com blush muito forte, uma sombra meio... É, então. Então não é legal, né? É, então falta o que eu falei pra você às vezes, né? De ter essa visão, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então a pessoa às vezes não tem o conhecimento, acha que tá legal, mas na verdade não tá nada legal. E todo mundo tem coragem de avisá-la, não é, gente? É assim, não vai ter aquela mãe, aquela irmã, às vezes não vai ter como avisá-la. Porque às vezes, Camila, na maioria das vezes, a mãe e a irmã também são assim. É a rotina dela, é o convívio que ela tem. É complicado, é complicado. Sabe? Então... Não tem como. Teria que ter um personal, um profissional dessa área ou alguém que avisasse com sutileza, generosidade. Porque a pessoa às vezes ela gosta. Ela gosta, mas não convém. E a gente tem que ser feliz nessa ideia. Mas também não convém, né, Camila? E qual a dica que você daria? Porque de repente vocês aí em casa vão falar assim, ah, que coisa supérflua, não tenho dinheiro pra isso, não quero partir pra procurar um personal stylist. A Marjorie, muito generosamente, vai dizer algumas dicas pra nós, que eu também vou aproveitar, né? Olha, uma dica que eu sempre passo pras minhas clientes, você tem que ter peças no seu guarda-roupa funcionais, né? Peças que você possa multiplicá-las, que você possa fazer de uma peça várias. Entre elas, uma camisa jeans, bem acenturadinha, de preferência nada rasgadinha, bem tradicional mesmo. O jeans clássico. Jeans clássico. Porque o judiado, o podrinho, ele é modismo também. É modismo, sim. Então, vamos pegar o jeans da camisa, o clássico. O azul, o escuro ou o clarinho. Até Belavê dá, não dá? Belavê, sim. A mesma coisa pra calça, né? Uma calça bem tradicional, sem ser flare, de preferência uma skinny. Que aí você... Que te vista bem. Que te vista bem. Que não seja modismo, não seja um pantacurro. Porque a moda passa e o seu estilo que permanece. Essa calça, ela tem que durar com você por anos. Uma camisa branca que eu acho muito elegante. A camisa branca, você pode fazer dela vários, vários looks, várias composições. Você pode jogar um lencinho. Você pode, de repente, jogar um colar diferente que vai destacar. Saída de praia. Saída de praia, por que não? Nozinho, com uma saia lápis. Gente, tudo. Tudo de bom. Um vestido tubinho. Esse tem que ter. É muito bem-vindo, tem. Porque um vestido tubinho, você vai estar muito bem vestida numa... Num evento, vamos supor. Um batizado, um aniversário. Um aniversário. Casamento. Isso, sempre. Mas a preferência é preto, né? Preto. Tem que ser o preto. O preto é uma cor neutra, né? Vai com tudo. O que é mais? Uma t-shirt, de preferência uma t-shirt neutra. A t-shirt, até postei esses dias no meu Instagram, da loja. Você pode fazer dela uma peça bem requintada. Que você pode, de repente, jogar até um escarpão. Claro que sim. Uma calça alfaiataria com escarpão e uma t-shirt amarradinha aqui com um trabalhinho ou não. Ou não. Você está super bem vestida. Super. Coloca um acessório statement, um colar bonito. Você está super bem vestida. E uma jaquetinha jeans. Eu acho que é interessante. O jeans, né? Novamente. O jeans, gente. Eu amo, assim. Apesar de ser o meu estilo é mais para o elegante, né? Mas eu curto muito o jeans. Eu gosto. Eu acho também. Eu acho que é uma peça, assim, super dinâmica. Você consegue fazer várias composições. Tanto para o elegante, como para um esporte stick. Eu gosto. Ou seja, a lista, ela varia de mulher para mulher. Eu colocaria algumas coisas a mais. Vocês aí em casa também. Mas é que eu quero que vocês pensem. Eu e a Marjorie queremos que vocês pensem. Deem asas à imaginação de vocês, tá bom, meus amores? Eu deixarei todos os contatos da Marjorie aqui embaixo. Para que vocês entrem em contato com ela. E sigam na página do Instagram. E Marjorie, muito obrigada. Imagina. Por ter dado uma luz para nós aqui. Porque muitas pessoas não têm ideia, né, gente? Nós às vezes acordamos e falamos. Meu Deus, que eu vou vestida. Eu vou estar de roupão na rua. Só que não. Não, não pode. A vaidade de rolo aqui ainda. Não, a vaidade precisa. A vaidade ainda mora aqui. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo programa. Tchau. Do Vale TV, informação é tudo.